Losers, semifinals, next match, John Dean vs. Sapito Vamos lá, Dark Fox, seu player 2, e o Lau Chaves de Eddie Gordo Caramba, tava certo, troquei Caramba, tá certo, troquei Caramba, tá certo Bom, qual te reparte o Dark Fox agora, já tá 2 a 0 Lau Chaves enquanto eu atualizava pra cá Lembrando que é Losers, semifinals Losers, semifinals Então abre aí 1x0, Lão Chaves Oh yeah, meus filhos Cara, Dark Fox, cara, é surpreendente, mano O cara já era considerado a melhor Akumi E olha o nível desse cara, velho, muito hard Oh, Demon Margedon passa direto Muito bem jogado pelo Dark Fox Fazer assim foi punido pelo Lão Chaves, botões No sweep 50-50, vem castigando o Lão Chaves Vem tranquilo, porra Jogando bem, hard sweep Tento launch, 1x2 Death 2 Tento low, boa posição agora Dark Fox E o Lão Chaves ditando o ritmo do jogo Atacando quando tem que atacar, não deixando ali O Dark Fox manter o ritmo dele Ele que vem ditando a match Falta aí dois pregos no caixão então, pro Dark Fox ser eliminado E vemos a outra do Johnny Com sapito pela Winners, hein Vamos ver quem o Vencedor dessa match vai enfrentar Com o F-Vanish Três vantajosos por enquanto Pro Lão Chaves Sweep Dive O F-4 não deu muito certo Nossa, que dodge, velho Muito bem jogado Conhece muito bem a match O representante da Fusion Tentou o launch Esquiva muito bem agora o Lão Chaves Pegou o Edge Certeiro Nessa match Isso aí Consegue o segundo prego 7 points Lão Chaves valendo Uma boa vaga ali na Losers Final Tatsu Botões Vem castigando agora o Dark Fox Tem um aumento da match Vem ditando o ritmo Três de vantajoso para o Dark Fox Conversão máxima na situação E consegue seu primeiro ponto Lembrando 7 points ainda Lão Chaves Bom F-Vanish Quer dizer Bom não Foi um F-Vanish O F-4 Dive Tentou da F-2 Não deu muito certo Duas barras de super Aí pelo Dark Fox Agora sim Converte Olha que cofero Meu amigo Tatsu Vem castigando a vida Do Lão Chaves Tenta os médios Faz toda a string E faz bons pontos Galera aqui brincando Gritando Dive Lão Chaves ainda 7 points Boa interrupção Vem low Vem castigando a canela Ali do Akuma Sweep Dive Dive novamente Pressão Consegue o launch Dive Botões Dive Tatsu Consegue um ponto Então Dark Fox Tudo igual Que luta My boys Vai pra seleção De personagem Léo Chaves Não Vai pra seleção De stage Escolhe Infinite Azur Cara Falou Mano Não quero jogar Com tela Não Não quero Lembrando Que tá 1x1 Do Fui O que você quer? Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Os capacitados tem vários Enfim Lembrando galera Ele tá um a um E bugou o placar de novo Maravilha né Mas o Leo Chaves ali Preferiu o Infinity Azur E já meteu um prego no cachorro Dentro da F2 Bom bloqueio ali Mas não bloqueou o Gorradou 3 mais 4 Tentou fazer o Option Select novamente Não deu muito certo Chacunete sonou pro Neo Agora sim pode castigar Preview reset Não deu muito certo O Chaves vai ter que rimar muito agora Relaxed Stance Bom if Punished Parte Dark Fox Vem remando a match agora 3 segundos na tela 12 segundos Vamos ver o que ambos conseguem converter Tentou Stomp 3 mais 4 Não deu muito certo Boquei uma situação Correu Death 2 Lowzinho 3 2 Puniu 1 Opa Muito bem jogado Pelo Leo Chaves Meu amigo Meu amigo Dive Dive novamente Lowzinho Vem trabalhando muito E bem a match Dando o ritmo da match Leo Chaves Como sempre Death 2 Hard Sweep Parte Dark Fox Tentou Launch Não deu muito certo Ótimo Cancel Vem converter na situação No máximo Pegou ali literalmente De anti-aéreo Dark Fox sem parede Não vai conseguir converter tão bem Mas vem caminhando E agora novamente Cara o Leo Chaves Tá digitando muito o ritmo da match Com o Edge Ele tá jogando nos botões Não tá fazendo a coma Fazer o jogo clássico dele E isso é muito importante Hard Sweep Tentou o Launch Muito bem jogado ali Pelo Dark Fox Bom pensamento Mas o Leo Chaves Tava preparado pra isso Dp Cancel Bem ditando no ritmo da match Agora Hard Sweep Dive Ih um 3 de vantajoso Sai o Dark Fox Então pega seu primeiro ponto Vamos ver o que o Leo Chaves Consegue fazer Lembrando Tá 1x1 galera É porque o placar bugou Infelizmente 7 points pro Leo Chaves 1x1 1x1 Hadouken Agora sim Vai cair Uh Dark Fox Dropou Infelizmente Akunetsu Bom espaçamento Não teve o If Punish Jab da F1 O F4 Hard Sweep Vem caminhando agora O Dark Fox Leo Chaves Tá meio preocupado Tá tentando digitar o ritmo da match Mas tá tomando prejuízo Ótimo If Punish Pode Dark Fox Bom option select Agora Hard Sweep 3x4 Tá complicado 12 segundos na tela Precisa digitar o ritmo da match Life Elite tá empatado Muito bem jogado Última luta Lembrando que tá 1x1 Hard Sweep Começa bem o Dark Fox O Moçak ali Lê as leituras da match Mede o Tatsu Vendo pra cima Vem castigando o Leo Chaves Vem castigando o seu Edge Infinite Azur Não foi lá a melhor escolha O Dark Fox Vem se virando muito bem Vem pulando Da F2 Pode ser o momento Do Leo Chaves agora Consegue o Launch Vem castigando o Dark Fox Situação de risco agora Pra Leo Chaves Bom If Punish Tá no momento Vem agora Trabalhando a match Vendo pra cima Vem apertando botões Tempo sweep Consegue o Launch E agora O Leo Chaves castiga Vamos pros últimos Dos últimos Prefere o setup Grab deck Dentro do F4 Tum Rádio sweep E vence ali Dark Fox Garantido no mínimo Muito bem jogado Mano Matando aí Além da Leo Chaves Meu Deus do céu Matou Folone Matou Leo Chaves É um nome aí Que deve ser visto Dark Fox Meu amigo Muito bem jogado Como diz lá O nosso Timocoff Mano E agora sim Vamos pra outra Tchau